Hello, moças! É, 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 mano, fazia muito tempo que eu não fazia essa intro, né? E bom, tamo aqui sem webcam mesmo, porque eu acabei de chegar na academia e eu vi que o jogo simplesmente atualizou, mano. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu tô com uns robuxinho pra gastar aqui já, né, mano? Naquele piquezão, já que esse jogo é bem pentuin. Então, eu já tô vendo aqui que a gente vai ter que gastar bastante robux. Mas, rapaziada, dá um ligue nisso aqui, ó. Expira em 18 dias, 20 horas, 30 minutos e 16 segundos. Então, provavelmente as coisas de atualização devem ser isso aqui, que tem, tipo, essa corte da morte, a lâmina de titã, a ice dagger e sei lá o que lá, tá ligado? E, mano, é naquele mesmo piquezão, pelo que eu percebi, de girar com robux. Mano, olha isso aqui, velho. 10 rodadas apenas por 799 robux. Meu amigo, o bagulho tá muito caro, né, mano? Então, vamos tá pegando aqui alguns bobuxzada e tá girando já aqui. Inclusive, deixa o likezão aí, quem quer mais vídeo de Blade Ball. E, mano, também tem isso aqui, né, velho? Que a gente pode tá girando tão bem que vem essa blaster, mano. Que eu não faço a mínima ideia que seja isso aqui, mas parece ser muito da hora isso aqui também, rapaziada. Gente, pode tá girando também alguns desse. Só que o pai não tá rico de bobux hoje não, mano. Então, vai ter que ter tudo na sorte mesmo, vai ter que render aqui. Então, vamos tentar pegar alguma coisa na sorte mesmo aqui, porque, mano, tem que vir pelo menos algo aqui pra gente. E, bom, tem como girar também com o bagulho do próprio evento, né? Que é essa coisinha aqui que a gente gira. Que, pelo que eu percebi, a gente consegue isso ficando online e também pela própria... Esqueci só isso aqui? Eu acho que é um passo de batalha, né, mano? Que nesse passo de batalha aqui a gente consegue algumas coisinhas, inclusive, ó, tipo, várias e várias coisinhas mesmo. E também consegue aqui esses fragmentos, que, pelo que eu percebi, servem pra girar aqui também, ó. A gente pode girar com esses fragmentos ou com bobux, né, mano? Que a gente vai tá usando aqui os robuxzinhos aqui boladão pra tá girando. Mas, beleza, então. Um giro aqui é 99 robux e 10 giros aqui é 799. Então, tipo, o bagulho é 799 mesmo, né, rapaziada? Eu acho que não tem como girar aqui com outra coisa que não seja 799, porque a gente economiza aqui 20% a mais. Então, realmente é muito bom. Então, um... Vamos colocar aqui pra comprar, né, mano? Como eu falei, eu tô pobre de bobux hoje. Então, vamos colocar aqui pra girar e giramos aqui, rapaziadinha. Ó, veio um spin com, sei lá o que, nossa, dinheiro. Spoon Eater. Mano, tomara que venha uma coisa boa, velho. Ah, na moral, mano. Ó, eita, veio essa caixona aqui. Eu quero a do meio, mano. Vem pelo menos uma do meio, vai. A última... Ah, mano, é brincadeira isso, rapaziada. É brincadeira, mano. Na moral, velho. Vocês viram como é que foi rápido isso? O quanto que eu gastei e no pouco tempo que foi? Mas, beleza, vamos dar uma olhada aqui nas habilidades, porque a gente pode gastar um pouco mais de robux. E veio essa Shadow Clone, mano. Eu queria muito pegar isso aqui, rapaziada. Mas, aparentemente, só vai pegar no próprio evento mesmo. Eu acho que nem aqui consegue pegar isso, ó. Realmente nem aqui consegue pegar. Será que é aqui? É no passo de batalha? Será que pega, rapaziada? Ahn... Também não é no passo de batalha, mano. Caraca, velho. Cadê aqui pra pegar isso? Será que é aqui? Hum... Mano, não tá falando na onde que é pra pegar isso, mano. Caraca. Ah, eu tô vendo aqui. Deve ser essa aqui, ó. Deixa alguma coisa, rapaziadinha. Caraca, mano. Não é possível, não, mano. Deixa eu até gastar mais robuxzinhos. E, bom, coloquei mais alguns robux aqui na nossa conta, né, mano? Aquele piquezão mesmo, já que a gente tem aqui um pouquinho mais. E, pelo que eu vi, a gente pode aqui dar mais um giruzão de 10. Então, vai ser um total aqui de 20 giros pra tentar pegar isso aqui, mano. E será que vai vir, rapaziada? Caraca, se não vir, eu juro que eu vou ficar muito chateado, rapaziada. E também tem um evento aqui de Natal, mano. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Que a gente pode reivindicar aqui por dias que a gente joga. Inclusive, ó. Eu tinha até algumas coisinhas pra reivindicar aqui, ó. Ó, eu tenho um spinzão pra girar aqui também, rapaziada. Caraca, eu peguei uma Winter Explosion Crate, mano. Boa, será que tem mais algum? Não, não tem aqui não, rapaziadinha. E das habilidades, eu não ganhei nenhuma habilidade nova, pelo que eu percebi, mano. Realmente não ganhei nenhuma habilidade nova. E isso aqui não tem como comprar direto. Então, é realmente só girando ali, mano. E o jogo faz isso exatamente pra gente gastar robux, né, mano? É jogo mercenário mesmo, capitalista. Mas, bom, padrãozão aqui do Blox, né, mano? Então, vamos voltar aqui e tentar dar mais alguns giros. E tiver a sorte aqui de conseguir pegar, né, mano? Porque tá complicado aqui a nossa vida. Inclusive, olha o tanto de coisa que pode vir, mano. Isso aqui deve ser, tipo, uma porcentagem muito baixa, rapaziada. Muito baixa mesmo. Então, a gente tiver a sorte de pegar aquilo, é muito difícil. Ainda mais que também tem isso aqui que eu queria pegar, né, mano? E olha, pelo que eu vi, se eu dar 50 giros aqui, é certeza que vem isso aqui, mano. Pelo que eu entendo, pelo menos é, tá ligado? É certeza. Então, seria bem interessante conseguir pegar aquilo ali. Mas, a gente não tem robux pra isso hoje, não, mano. Então, 1, 2, 3 e... Vamos dar mais um girosão aqui de 10, mano. Caraca, cadê o girosão aqui, rapaziada? Já foi aqui. 1, 2, 3 e... Hum, meu Deus do céu, mano. Será que não vai vir nada, rapaziada? Caraca, não é possível, mano, que eu não vou conseguir pegar isso aqui, rapaziada. Caraca, mano. Ah, mano, não vai vir nenhum do meio, rapaziada. Mano, ah não, velho. Pô, isso aqui é brincadeira, mano. Que que tá acontecendo aqui, rapaziada? Que que é isso, mano? Ah, será que eu peguei uma coisa interessante? Mano, eu literalmente não peguei nada de interessante. Tipo, nada, 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 nada mesmo, tá ligado? Caraca, mano. Até fiquei aqui numa bad vibe aqui legal, mano. Que que é isso? Como que eu tenho tanto azar assim, mano? E o legal é que agora eu realmente só tenho mais um giro aqui, mano. Se eu não pegar nesse giro aqui, acabou a nossa sorte, tá ligado? Aí realmente não vai vir. Aí acabou aqui tudo. E eu vou ter girado aqui em torno de 1.400 obux, tá ligado? Eu acho que até um pouco mais, na verdade. E não vai vir, né, mano? 1.800 obux. Meu Deus do céu, mano. É muito bobo isso aqui, rapaziada. Então, na moral, me deem sorte nos comentários, mano. Na moral mesmo, eu tô realmente aqui com, meu Deus, tipo, com muito medo, né? Mas vamos lá aqui. Mano, eu tenho que pegar. Não é possível que eu não vou pegar nada. Inclusive, tem até isso aqui no canto esquerdo, que eu não faço a mínima ideia pra que que serve, né, mano? Eu queria saber pra que serve isso aqui. Mas 1, 2, 3, e... Girei, mano. Vai, vai, vai. Tomara que venha alguma coisa. 9, 9, 9, 9. E girei, mano. Mano, é um giro só. O que foi? 1, 2, 3 e foi. Foi. Ah, mano. Caraca, veio, mano. Veio 300 de gold, mano. Na moral mesmo, eu gastei 100 obux pra pegar 300 de gold. Oh, isso aqui é brincadeira, jogo. Isso aqui é muita brincadeira, mano. Mas eu tive uma ideia aqui muito interessante. Eu tenho muitos amigos meus que são milionários de robux. Então, eu vou chegar nele e falar assim. Você quer um presente misterioso ou 2 reais? Se ele falar um presente misterioso, ele vai ter que me dar mil robux. Essa vai ser a calma, mano. Primeiro que eu vou tentar aqui alguma coisa, vai ser um showzinho, mano. Então, eu vou colocar ele aqui e falar 2 reais ou um presente misterioso. Mandei aqui pra ele. Agora, vai ter que ir pro próximo aqui até o show responder, mano. O próximo aqui vai ser meu amigo Mad. Eu vou mandar pra ele 2 reais ou um presente misterioso. Mandei aqui também pro Madzão, mano. Aí, ó, 8 reais já vai responder na hora, mano. Que isso? Presente misterioso. Me dê mil robux, se for humilde. Mandei aqui pra ele. Vamos ver qual vai ser a reação do Mad. O segundo aqui agora vai ser o mano VR, mano. Vamos mandar aqui pra ele. O segundo aqui agora, ou o terceiro, na verdade, vai ser o VR. 2 reais ou um presente misterioso. Mandei aqui também pro mano VR. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Eita, o Madzão já até respondeu aqui. Vamos ver o que ele vai falar? Não, mano. Eu disse que não queria falar contigo. Ah, mano, nem meus amigos milionários de robux aqui quiseram me dar robux. Então tá de sacanagem já com a minha cara, tá ligado? Ia perguntar pro Plikzão, mas o Plik aí, ele é mais mão de vaca ainda. Então não vai ter como não, mano. Na moral, meus amigos são tudo aí, tudo mão de vaca mesmo e não vai me dar nada. E aparentemente também tem esse novo boss aqui do jogo, que vai começar daqui a 18 minutinhos. Então vamos tá esperando ele, vamos tá fazendo aqui também, tá ligado? Porque eu quero muito ver qual que é desse boss aqui, rapaziada. Mentira, mano. Eu vou pedir robux pro cara, o único cara que não me respondeu foi esse velho. E olha quem que eu encontro aqui, mano. Olha aqui quem tá dançando. Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, velho? Isso não é bonito, velho, fazer o que você tá fazendo, entendeu? Mano, e o que que é isso aqui que você tá fazendo, cara? O cara tá pandando aqui, mano. E os caras que reconheceram o show, mano. Ferrou, mano. Agora o servidor morreu. Acabou, mano. Tô, show, sou seu fã, mano. Caraca, mano. Eita, meu, estão fazendo uma rodinha no cara. O que que é isso? E, mano, ele conseguiu aqui, rapaziada, a nova habilidade. O show, velho. Que que é isso? Sai de perto de mim ou... Ó, o bagulho veio pra mim. Vou tacar pra ele. Toma. Parece que ele tá com a nova espada aqui, rapaziada. Ele tá com um escudão aqui muito bolado aqui, rapaziada. Ele tá pulando aqui na minha frente. Sai, para de me seguir. Sai, moleque. Mandei pra ele. Mandei pra ele de novo, velho, então. Vem aí. Ó, atenção. Ó, esse... Eu cliquei e não foi? Ah, mano, tá de brincadeira isso aqui, velho. Isso é mesmo. Não, legal que ele debocha ainda, mano. O cara mandou um kkkkkk ainda. Ô, esse cara tá de brincadeira com a minha cara, velho. Eu vou te pegar, velho. Ah, agora eu entendi, mano. Ele acabou de falar que ele usou o pool, velho. Que eu perdi o clique. Que bendito, mano. Pentium, velho. Caraca, mano. Esses burguês é complicado, né, mano? O cara tem dinheiro e ele compra tudo. Mas vamos embora. Ah, mas na moral, eu desisto. Mano, agora eu vou trihardar nessa porcaria aqui, mano. Na moral, nem tocar câmera. Vou dar a vida, velho. Mãe, por que a bola começou tão rápida já, mano? Que isso? Na minha época não era assim não, rapaziada. Meu Deus, eu já usei minha habilidade, mano. Ferrou. Caraca, solaram o showzinho. Showzinho foi de americanas. Ó, malha. Ah, mano, o bagulho fez uma curva e não veio rápido, velho. Ai, perde em mim, show. Sai, 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 cara. Ô, o show é competitivo, rapaziada. Parece que não, mas ele é competitivo, tá bom? Ele não aceita perder, não. Ih, já foi aqui. Toma, né, bobão. Ah, vai começar. Mano, mano, o bagulho veio lá, velho. Olha que bendito, mano. Ô, o show puxou a bola pra ele só pra fazer isso, velho. Ali, ó, ele rindo aqui no chat, mano. Ah, não, velho, não. Eu só fui falar que ele é competitivo, viu? Ele ainda marca os amiguinhos, mano. Isso não pode, não. Tem que parar com isso aí, show. Qual foi a das ideias, rapaz? Aê, vai começar aqui, mano. Finalmente aqui, ó. Pelo menos o showzinho chamou a gente pra fazer o evento, né? Menos mal. Pelo menos aqui um, mano, né, mano? Tem que fazer pra nós. Carregando, por favor, aguarde, mano. Engraçado que o chat inteiro tá parado por conta do show, né, mano? Isso tá muito engraçado. E, beleza, eu tô aqui no evento. Qual que vai ser desse evento aqui agora? Olha a cara desse cara, mano. E olha aqui, começou o eventuzão. Vamos ver aqui. Pega, mano. Dá um ligue na serpente. Eita, caraca. O bicho levantou, tropa. Ó a bocona do bicho. Mano, não sei o que ela tá falando, não, mano. Meu inglês é horrível. Cadê o aqui? Eu não tô aparecendo, não. Porque a bola vermelha fica meio bugada. Eita, ele falou pra prestar atenção aqui porque o corpo fica vermelho, sei lá o que lá, e a bola bugada. E ó, toma ali o ataquezão do bicho, mano. Vou até desativar o chat aqui, mano. A galera tá atacando muita print. Aí, foi, rapaziada. Estamos aqui no eventuzão e eu acho que ele vai atacar a bola na gente, né, mano? Algo do gênero assim. Vou até tirar uma print aqui, né? Pra thumb, né, mano? Tem que ter a printzão da thumb. Deu. Tiramos já aqui, né, mano? Aquele piquezão bolado. E, mano, por que a tropa inteira tá daquele lado? Eu também vou pra lá, mano. Tô me sentindo excluído. Ai, veio pra mim. Nossa, do nada. Eu também tava prestando atenção, mano. Tem que tomar cuidado. Vou ficar aqui com a tropa, né, mano? Aí, veio pra mim de novo. Toma, ali. E, mano, eu quero ganhar esse bicho aqui, velho. Não quero perder, não. Eu quero ver qual que é a que ele vai dropar. Será que a gente tem mais vidas? Ou não? Ou sei lá, quer uma só mesmo? Ih, sei lá, rapaziada. Só sei que parece que... Parece meio difícil isso aqui, mano. Vai ser tão fácil, não? Pô, se pá, vou até sair desse lado aqui, mano. Vou sair desse lado aqui porque tem muita pessoa. Eu posso acabar me confundindo, tá ligado? Aí eu vou perder o bichão. Mano, mas a bola tá ficando rápida, velho. Pô, o bicho é muito bom de clique. Eu não tô gostando disso, não, mano. Olha isso. Caraca, mano. O bicho é muito boladão de clique. Aí tem mais de uma vida. O bicho, ele tomou ali e não foi de F. Ah, o cara tomou mais uma bola. Ah, é duas vidas pelo que eu vi, mano. Ué, mas onde tá a nossa vida? Ali tem a vida do bicho aqui em cima. Aqui é lives, né? Eu não sei o que que é isso, mano. E eu... Meu Deus, ele deu TP em todo mundo. O que que foi isso? Caraca, do natural tomou um TP pesado, mano. Mano, esse bicho parece ser muito difícil, rapaziada. Caraca, velho. É tropinha. A gente tem que tomar cuidado, mano. A gente tem que tomar muito cuidado aqui. Vou até ficar meio separado aqui da galera, né, mano? Aí, ó. Viu pra mim agora a bola. Toma aí. Separado, porque às vezes eu posso me confundir, tá ligado? Achar que não é pra mim, mano? Algo do gênero assim. Ainda mais eu que sou míope. Eu tenho que tomar cuidado. Mano, ele toma muito pouco dano, rapaziada. Caraca, olha a vida desse bicho. Mas também tem muita pessoa aqui, né? Olha o tanto de... Olha o tanto de pessoas que tem aqui também, mano. Ah, rapaziada. Olha aqui, mano. Eu nem percebi aqui que eu tomei um ataque e eu acabei tomando um dano. Então, essa aqui é as vidas que a gente tem. Se eu perder três vidas, acabou, mano. Caraca, velho. Isso aqui é bem trihard. Inclusive, nem as habilidades é cancelado. Olha aqui, a gente não pode nem usar isso que é habilidade, mano. É, isso aqui vai ser meio o osso pra gente, tá bom? Vou até ficar aqui perto da tropa. Aí o show rebateu aqui, ó. Tendo pro lado e pro outro. Dá aquele zoomzão boladão, né, mano? Aqui pra gente poder ver o que tá acontecendo. E é isso. De novo, resolvemos o TP. Nossa, o cara tomou ali do nada, mano. Coitado. Aê, olha o ataquezão que o cara toma, mano. Meu Deus, tudo aquele ataque pra dar tipo um milésimo de dano só, velho. Meu Deus, o bicho não morre nem ferrando. É, mano. Vai ser difícil acabar com ele, tá bom? Vai ser bem difícil. Vamos ali. Nossa, revidei isso aqui, mano. Caraca, velho. Tá muito rápido já. Aí, mano, essas bolas que é muito fraquinha, eu tenho mó medo delas. Aê, mais um ataque. Boa. Toma ali. Aí, mano, ó. O pai tá ficando esperto, rapaziada. Tô esperto. Ah, eu cliquei muito antes. Nossa, quase não foi, velho. Ainda bem que eu fui pra cima. Ai, meu Deus. Somamos o TP de novo aqui, rapaziada. Tem que tomar cuidado, mano. A gente fica bobinhando aqui, a gente vai muito de F aqui. Olha de novo, velho. Caraca, mano. Esse cara aqui é muito roubado. Olha aqui, mais uma vez. E, mano, ele dá TP enquanto a bola tá andando. Então, tipo, do nada eu posso dar TP e a bola vem pra mim e eu não ver nada e tomar o dano. Aí, ó, perdeu uma barrinha finalmente. Ih, meu Deus. Calma, ele perdeu uma barrinha. E olha a animação, velho. Que da hora. Caraca, mano. Ele tocou no ataquezão muito louco. Eita, ele ficou bravo. Rapaziada, o bicho tá bravo agora, mano. Ferrou. Mano, pelo menos a gente tem aqui coisa, mano. A gente tem pelo menos aqui mais duas vidas. Ele tá muito tiltado, rapaziada. Ele ficou muito tiltado agora. Agora sim, a gente tá ferrado. A gente tem que tomar muito cuidado agora, mano. Muito, muito cuidado. Mano, eu morri aqui, velho. Isso aqui volta à vida, tá ligado? Achei que, tipo, que não voltava. Só que, tipo, eu morri porque eu tava apagando aqui alguns arquivos do meu PC e... Meu Deus, Deus. Eu tô... Me trava o bagulho, mano. Que que é isso? Velho, esse boss aqui é muito insano. É muito difícil, juro. Eu spawnei de novo. Calmou. Aí você... Mano, é porque a gente sobe TP no meio desse bagulho aqui, ó. Fora a bola que ela pode vir na gente do nada. Ah, mano, eu tomei, velho. Caraca, calma. Mano, olha isso. Velho, me dá TP dentro do bagulho, mano. Não tem o que fazer, velho. Do nada, tipo, a gente sobe num TP dentro do bagulho. Não tem muito o que fazer. Aí, mano, ó. Agora finalmente consegue jogar, né, mano? Consegue jogar finalmente. Olha isso, ó. Olha esse TP que ele dá. Tipo, começa a vir esse bagulho, ele começa a dar TP. Olha isso. Ele me deu... Mano, ele me deu TP pra quase dentro do bagulho já ali, rapaziada. Olha isso. Eu tomei dano já. Eu tomei dano porque ele me deu, literalmente, TP dentro do bagulho. Caraca, mano. Meu Deus, é toda hora isso aqui, rapaziada. É, ferrou, tá bom? Aqui ferrou. E olha a vida desse bicho ainda, mano. Ele tá cheio de vida ainda. Parece que isso aqui tá até bugado, mano. Tem que nerfarem isso, mano. Senão vai ser impossível. Olha aqui. Ele me deu um TP de novo dentro do bagulho. É, mano, aqui tem que ter um tempo de reação 100%. Eu não posso, tipo, tá ligado? Parar pra pensar nem por um segundo. Toma ali, boa. Até que legal quando é meio difícil assim, só que parece até exagerado, mano. Ó, vou começar os TP de novo, ó. Ó, vai começar um monte de TP do nada. Eu tô quase dentro do bagulho já. Aí, aí. Me deu TP dentro do bagulho de novo. Eu pulei, ele me puxou pra dentro. Caraca, mano. Ah, mano, olha isso aqui, velho. Eu acabei de nascer. Eu acabei de nascer e deu a mesma coisa, velho. Olha isso, mano. Olha esses TP absurdos que tá dando, rapaziada. Ah, mano, tem que nerfar isso, mano. Sério mesmo, rapaziada. Eu tô tiltado já, juro. Aí, ó. De novo aqui, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue tancar isso aqui, né, mano? Bom, é... Impossível. Ah, mano, na moral, velho. Vocês estão cansados de eu ver eu morrer, porque é na moral mesmo. E olha a vida do bicho. Ele tá, tipo, com metade da vida ainda, rapaziada. Tá, tipo, mano, impossível mesmo. Mano, eu literalmente acabei de nascer e o bagulho já tava aqui dentro. Tipo, eu acabei de nascer e já perdi duas vidas, tá ligado? Caraca, mano. E todo mundo fica morrendo, ó. Eu acho que é pra ser assim mesmo, sacou? Como tem muita pessoa, eu acho que eles fizeram assim realmente pra, tipo, pra realmente não tancar. Pra ser algo muito impossível. Bom, eu acho que só pode ter essa explicação. Porque olha isso aqui, ó. Ó, ó. Literalmente, vocês perceberam isso? Tipo, literalmente, não tem o que fazer, porque eu sou teletransportado pra dentro do bagulho. Tipo, não tem tempo de reação. Aí, ó. Os caras falaram, eles tentaram arrumar algo e bugaram ainda mais. O primeiro evento que eu joguei, hoje tava normal, viu? É que não tava assim. Os caras mesmo falaram, mano. Tipo, o Xoli falou, rapaziada. Realmente tá muito bugado o evento. Não tem o que fazer, mano. Tá todo bugado. Mas vocês tão achando que eu tô chorando, sei lá o que lá? Pelo menos eu acho que não, né? Mas olha isso aqui, mano. Até o pessoal tá falando que tá bugado, tá ligado? Tipo, não tem como, mano. Quando alguém renasce, buga, sacou? Ali, o pessoal até tá falando aqui, ó. Que quando nasce... Olha isso aqui. Literalmente nasci com o bagulho dentro já. Então, tipo, não tem o que fazer, mano. A gente só vai conseguir aqui, talvez, porque tem muita pessoa aqui dentro. Se não tivesse também, não teria como, não. E o bicho ainda vai entrar em outra forma, mano. Tipo, olha aqui. Vai acabar isso aqui. Provavelmente ele vai ficar mais forte ainda. Esse TP aqui tá simplesmente absurdo. Ó, ó, ó. Fica vendo isso aqui. Eu vou tomar um TP dentro do bagulho do nada. Fica vendo. Pula, 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 pula e pulei. Perfeito. Tomara que eles arrumem isso logo, né, mano? Porque, tipo, isso aqui tá muito, muito, muito roubado. Mano, imagina pra quem é mobile. Que, tipo, não tem toda essa movimentação ainda. É, tomou um dano do nada. Perfeito. Boa. E, meu Deus. Já entrou na segunda forma... Na terceira forma, quer dizer, né? Entrou na terceira forma dele aqui, a rapaziada. E ficou tudo preto a tela. Com ele falando alguma coisa. A audácia de vocês me desafiarem. A arrogância. Sei lá o que lá, mano. Tipo, é basicamente isso que ele falou. E, bom, o bichão veio aí a cobra de asas, né, mano? Chegou essa cobra de asas aí. Beleza, tá em outra forma dele aqui agora. Boladão demais. Bom, já começou os TP maluco, né? A gente já tem que ter os TP dele maluco. Mas aí também, olha o tanto de gente que tem aqui, mano. Será que também fica, tipo, mais difícil conforme vai entrando mais pessoa? Algo do gênero assim, rapaziada? Talvez o Batman pode ser isso, né? Tipo, a gente tá chorando aqui e também pode ser isso. Ó, agora começou a ter duas bolas agora. Nem é mais uma. Beleza. É duas bolas, mais o TP e essas coisinhas que ficam vindo toda hora pra trás. Ah, mano, na moral, velho. Que boyzapelão, velho. Sérião. Bom, tomara que ele dê alguma coisa muito boa. Porque se ele não der nada pra gente, tipo, de bom, eu realmente vou ficar bem triste, mano. Juro pra vocês. Ah, é, é, eu fui de F. Mano, olha isso. As duas bolas vêm pra mim, velho. Como é que defende as duas bolas? Ai, meu Deus. Meu Deus. A bola tá vindo... As duas bolas tá em cima de mim. Eu tô correndo na outra bola. Olha isso aqui, rapaziada. Vou ficar correndo dessa bola. Ela vai ficar fora de jogo. Vai ficar me seguindo até amanhã, essa bola aqui, rapaziada. Desse lado aqui. Mano, as três bolas tão me seguindo. Que isso? Que isso? O que tá acontecendo? Meu Deus, eu sofri um TP do nada. Aí eu morri. Ah, mano, a moral, velho. O que tá acontecendo nesse jogo, velho? Mano, eu gastei aqui, sei lá, quantos robux. Também enfrentei o boss que tava bugado. Que é, literalmente deu tudo errado, né, mano? Por causa desse bug aí, rapaziada. Mas deu pelo menos pra ver aí qual que é o bichão. Um beijão. Valeu, falou e fui. Tchau. E, mano, eu te lutei dessa vez.